Eu gostaria de hoje, um domingo, em que a população brasileira está nos assistindo, gostaria de estar voltando projetos para tirar o Brasil da dama. Agora, em respeito à família, à minha família de Rondônia, aos meus eleitores do estado de Rondônia, de Rolim de Moura e de todas as cidades e do campo de Rondônia, eu vou votar sim, presidente. A Rolim de Moura e de todas as cidades e do campo de Rondônia, eu vou votar sim, presidente. A Rolim de Moura e de todas as cidades e do campo de Rondônia, eu vou votar sim, presidente. A Rolim de Moura e de todas as cidades e do campo de Rondônia, eu vou votar sim, presidente. A Rolim de Moura e de todas as cidades e do campo de Rondônia, eu vou votar sim, presidente. A Rolim de Moura e de todas as cidades e do campo de Rondônia, eu vou votar sim, presidente.